Este é o programa Mídia e Marketing do UOL. Toda semana, uma nova entrevista sobre comunicação, propaganda, carreira e negócios. Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao programa Mídia e Marketing do UOL. Aqui, a gente bate um papo com pessoas das áreas de comunicação, marketing e inovação das principais empresas do Brasil e do mundo. Eu sou o Renato Pesotti e, nessa semana, a gente vai ter um programa um pouquinho diferente. A conversa de hoje vai ser com o Caíto Maia, que é fundador da Chili Beans. Daqui a pouco, eu explico por que ele está aqui. Tudo bem, Caíto? Super prazer contar contigo hoje. Renato, prazerzão estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite para falar com essa audiência sensacional e gigantesca do UOL. Beleza, obrigado. Primeiro, eu vou pedir para você contar pela enésima vez como a Chili Beans nasceu e, principalmente, como que você escolheu esse nome para a marca. Bom, falando como começa, eu fiz faculdade de música nos Estados Unidos, em Boston, na Bertha. E eu morei nos Estados Unidos ao todo oito anos, morei muito tempo na Califórnia. E aí eu fui num camelô, comprei 200 óculos, trouxe para o Brasil. Comecei a vender para todos os amigos. Aí eu voltava, ia e voltava, até que eu resolvi bater na porta de algumas empresas. Aí uma empresa fez um pedidão, porque eu não tinha dinheiro, nem estrutura para isso, mas os caras me adiantaram o dinheiro. Era fora, quem fez esse pedido foi o Tufi do Eque. E me deu dinheiro para me abrir uma importadora, comecei ela lá, né? Daí cheguei a ter 250 clientes de atacado, dois deles não me pagaram e eu quebrei. Daí eu voltava para a minha banda, que chamava Lasticas, TN e Fuego, ou eu aprendi a minha primeira lição da minha vida, né? Não era a primeira, mas uma lição muito importante, a importância de marca, né? A gente está aqui falando com uma audiência que se interessa por esse assunto. E é absolutamente importante e essencial o exercício de marca. No Brasil, eu acho que as pessoas exploram a marca muito pouco, assim, sabe? Eu acho que é uma oportunidade de explorar mais marca no Brasil. Coisa que os americanos sabem fazer muito bem. E aí o que eu fiz foi para o mercado do Mix, e lá todo mundo só falava de marca e ninguém falava de produto. E aí eu tinha vergonha, porque eu era um cabelozinho de óculos escuro, e aí eu peguei e criei a marca Tiri Bins. Eu piro em pimenta, adoro pimenta. Tenho uma coleção de mais de mil pimentas do mundo inteiro. Todo lugar que eu vou, trago uma pimentinha, tem uma parinha gigantesca de pimenta. Então, assim, de uma maneira resumida, né? Se você quiser saber mais, eu te falo, mas esse é o começo, o caminho. Desde então, a gente se tornou a maior marca de óculos escuros da América Latina. Então, a gente tem muito orgulho do trabalho e continuamos aqui na guerra. Legal. Você falou de marca, né? Ela é relativamente nova, perto de outras marcas. Centenárias de óculos, principalmente. Como que você acha que ela pegou? Por que que ela pegou? Como que ela se tornou sexy para os jovens? Talvez pelo nome, né? O nome talvez tenha ajudado muito. E principalmente hoje, comunicação, produto e preço? Se não tivesse uma boa comunicação, se não tivesse um produto bom, e se não tivesse um preço acessível, você acha que ela não teria ido para frente? Renato, eu faço uma defesa que eu acho que, nos dias de hoje, você inventar uma coisa nova é uma coisa muito complicada. Ao mesmo tempo, você pegar um setor que está velho, arcaico, e pôr a mão e rejuvenescer, eu acho isso uma puta oportunidade. E foi o que eu fiz há 25 anos atrás. Se vende óculos escuros e óculos de grau desde o século passado. Eu não inventei nenhuma roda. O que eu fiz foi rejuvenescer um setor que estava arcaico. Então, algumas coisas que eu te falo que eu acho que fizeram a diferença. A primeira coisa é você tratar o óculos como um acessório de moda. E as pessoas poderem ter 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hoje é super normal, as pessoas têm como se fosse camiseta. O cara tem 10 óculos. A Tilibins tem culpa nisso. A Tilibins fez isso. A segunda coisa é destrancar. As coisas eram tudo trancadas. Você entrava numa ótica e você pedia, por favor, pelo amor de Deus, para experimentar um, dois, um terceiro. Você ficava constrangido e ia embora. Agora não. Agora você tem uma loja self-service. E a gente influenciou a despleagem. Hoje todas as lojas são liberadas. Então, a gente fez isso que a gente fez com o mercado. A gente democratizou esse contato do consumidor. A outra coisa que eu tenho muito orgulho é o respeito. Não é agora que a gente emprega pessoas ou plus size ou LGBTQ+. A gente há 25 anos que a gente respeita a diversidade desse país, entendeu? Então, isso foi outra coisa que deu um tranco na época. As pessoas ficaram todas assustadas e viram o que estava acontecendo e que isso fez uma coisa diferente. Então, o que eu queria destacar são esses três pontos, que são pontos muito importantes que foram feitos e que é muito louco. Depois de 25 anos, as pessoas viram moda, né? Falar de plus size, de negros, essa coisa toda. E a gente respeita todo mundo há séculos. E o preço nessa situação também é importante, né? Porque eu só posso conseguir comprar cinco óculos se ele tiver um preço mais bacana, né? Isso é importante principalmente para os mais jovens, né? É aquele desejo de marca. Putz, tem um lançamento novo. Eu quero comprar, mas sendo um pouquinho mais barato, eu consigo te vender, né? Tem essa negociação da loja também, que é muito bacana, né? Perfeito, perfeito. Esse fator é super importante. E assim, não sei se você sabe que a gente lança toda semana dez óculos escuros novos, cinco relógios e cinco óculos de grau toda semana. E aí, para você ter essa validade, não é só para os mais jovens, é para o cara que tem poder aquisitivo e o cara que está começando. Porque o cara que tem poder aquisitivo, ele compra quatro óculos. O cara que está começando, ele compra. Então, assim, super relevante o que você falou, pertinente, que faz total sentido. Você tem que ter preço para você suportar esse teu conceito de giro. E como que você consegue convencer o cara a comprar mais um, se ele já tem três, quatro? Toda semana chega um, fica mais difícil? Às vezes é mais fácil, porque ele já é um usuário do produto mais comum, né? Eu vou te falar como eu convenço, contando história no produto e não vendendo óculos escuros e vendendo história. Há mais ou menos uns dez anos atrás, a gente percebeu que se a gente continuasse vendendo óculos escuros, a gente ia morrer, porque todo mundo vende óculos escuros, entendeu? E a gente começou a contar história. E todo mês a gente tem uma história nova. Então, aqui para você, por exemplo, a gente lança agora a coleção Alok. A gente pegou o folho de ouvido do Alok, que é o ícone do DJ, e a gente pegou exatamente o formato da haste, do folho de ouvido, e fez a haste do óculos. Então, é uma história que você está contando para o consumidor, você não está vendendo óculos escuros. Mês passado, a gente fez uma coleção chamada Tiri Hits, com o Pedro Sampaio e a Luísa Sonza. E a gente lançou a coleção Friends. E aí, você tem história. Então, como é que a gente convence, como é que a gente gera esse fluxo semanal? Lançando toda semana uma coleção nova e não vendendo óculos, vendendo uma história. Isso faz toda a diferença para o consumidor ter motivo para ele voltar na loja e comprar. A gente, eu comentei que a gente tinha te chamado que o programa é um pouco diferente. Não só porque a Tiri Bins é uma marca relevante. Hoje, você é um comunicador, na verdade, além de ser o fundador da empresa. Você é o CEO, você é o CMO, o VP de marketing, toma conta da comunicação. Você é criador de conteúdo. Hoje, está investindo bastante em LinkedIn. Há pouco tempo que virou essa chavinha também. Você participa de programa de TV. você tem um programa na rádio, na 89. Como que é fazer tudo isso e ainda ter que cuidar dos números da empresa? Porque se você não vender, não adianta você ter todo esse lado de comunicador. Como que é seu dia para balancear esses vários caítos que a gente vê ao longo da semana na TV e na rádio, por exemplo? Então, eu tenho uma coisa que na minha vida que eu até brinco. Eu não acho que eu sou um cara talentoso. Eu acho que eu sou um cara disciplinado. Isso eu sou mesmo. E a disciplina, quando você leva ela à risca, sobra tempo. Renato, se você quiser marcar comigo alguma coisa, a gente vai marcar. E não vai demorar. O fato é que, quando você organiza a sua vida e você põe disciplina na organização que você se propôs a fazer, sobra tempo. E assim, quando eu estou falando sobra tempo, é assim, todo dia eu chego na empresa às 10, 10 e meia, porque das 7 e meia da manhã até às 10 e meia, caíto. Meditação, eu rezo, eu malho, às vezes eu caminho no jardim da minha casa para ter contato com a natureza descalço. Entendeu? Fora toda essa minha loucura que a gente vive, eu ainda tenho tempo para me cuidar, para ter um balance, para ter equilíbrio para a família, para a minha mulher, para tudo isso. Então, respondendo a sua pergunta é a tal da disciplina. A disciplina faz toda a diferença na vida da gente. Isso é uma dica para o publicitário procrastinador, que a gente está acostumado, agência de publicidade, pessoal de marketing, todo mundo é muito procrastinador. Você acha que as pessoas se tornaram mais disciplinadas na pandemia, quando todo mundo foi para dentro de casa, vou arrumar as coisas, porque senão não vou dar conta. você acha que isso ajudou as pessoas ou agora a gente está percebendo que ajudou, mas foi só um lapso, não vai ser para sempre? Eu não acho que foi a pandemia que ajudou ou atrapalhou. A gente está falando com o público de marketing, profissionais do ramo. A gente lança toda semana uma coleção nova e todo mês a gente tem um tema novo. Haja criatividade. E a gente é muito planejado. Só para você saber, a gente já está em janeiro de 2024 de planejamento. E eu faço um exercício junto com o meu time criativo que é o seguinte, eu faço o jogo dos três. Isso é uma dica. Porque a pessoa criativa tem uma dificuldade de aterrissar. E mais do que isso, ela tem uma dificuldade de escolher, porque ela é muito criativa. Então, quando as pessoas vêm aqui, primeiro, reunião que não pode passar de uma hora. reunião mais de uma hora para mim é improdutiva. Então, o time já se prepara para me entregar uma reunião em uma hora. O time também já aprendeu a fazer escolhas. A gente quer fazer 30 coisas, mas a gente só pode fazer três. Quais são as três que a gente vai fazer? E vai fazer bem direito, bem focado e bem feito. E a gente vai e faz. Então, tem que ter um comandante um pouco mais frio do time criativo para botar a bola no chão, porque senão é um posto de criatividade que você nunca vai aterrissar as ideias. Aí você vai falar, mas caralho, eu tenho ideia muito boa e eu deixo para trás um monte. Sim, senhores, a vida é feita de escolhas. Você vai deixar para trás coisas maravilhosas, mas você vai fazer coisas incríveis, mas pelo menos você vai fazer. Então, esse exercício que eu faço com o meu time é uma coisa que tem funcionado bastante, ainda mais com o time criativo, e que a gente bota a bola no chão, objetividade, hora de trabalho e vamos fazer a coisa acontecer. Sobra tempo. Legal, você falou de ideia, como que foi atravessar a pandemia com as lojas fechadas? Você disse que está sempre quase dois anos à frente, como que foi inovar em relação a isso? Ter que botar o pessoal para vender pelo WhatsApp, ter que multiplicar o número de vendedores da marca, ter que vender um produto para a pessoa sem ela experimentar, porque no começo o óculos é uma pessoa uma coisa que você mesmo disse, você vai lá, pega e coloca no rosto, se ficou bom você leva na hora. Como que foi inovar em relação a isso? E o que ficou de lição desses dois anos que você acha que daqui para frente vai ser assim, não vai voltar a ser como era antes, principalmente nesse setor? Primeiro, eu queria dividir com você o nosso resultado do ano passado. A gente fechou o resultado 10% acima do que a gente tinha planejado em janeiro. Detalhe, a gente não sabia que março ia ficar fechado. E mesmo assim a gente entregou 10% acima de janeiro. Puta, resultado incrível. Então eu vou te falar do lado tecnológico, do lado que é o que a gente acredita, a gente não acredita em só venda de e-commerce, a gente está falando física com e-commerce, a junção dos dois, que é o tal do Omni, que é o que a gente acredita e eu sempre acreditei. Quando todas as quase mil lojas fecharam da noite para o dia, o único canal de venda que a gente tinha era o e-commerce. O e-commerce da Tidibins durante a pandemia cresceu 600%. Depois que as lojas abriu, ele continuou crescendo três dígitos, 120%, 130%. Legal. Por quê? Duas coisas. Tiveram algumas, mas eu vou dar uma resumida até para ser objetivo com as pessoas que estão escutando. Primeiro, a gente criou uma coisa chamada vitrine 3D. Vitrine 3D é o seguinte, a hora que você clica no óculos que você olha no site da Tidibins, ele já pula para o teu rosto, Renato. E você faz assim com ele, ele acompanha todo o teu movimento do seu rosto. E você experimenta da sua casa o óculos. E você clica, você vê tamanho, dimensão, cor, tudo bonitinho. Você compra o seu óculos experimentado 3D e funciona super bem. A segunda coisa, a gente começou a colocar videozinhos de 10 segundos contando a inspiração da tecnologia, do design daquele óculos. Resumindo, os óculos no site da Tidibins, nem todos têm, são os novos, que têm. A vitrine 3D mais o videozinho vendem 48% a mais do óculos que está branco estático parado. E foi aí que trouxe um fôlego financeiro para a gente que salvou a nossa vida. A gente costuma dizer que essas revoluções salvaram o fluxo de caixa da Tidibins durante essa loucura. Falando um pouco de loja física agora, o empreendedor, o empresário, tem que ficar muito atento com as mudanças de rumo e as oportunidades de demanda que o cliente vai te dar. Então, aconteceu uma coisa muito maluca que é super explicável, que as pessoas estavam dentro de casa trancafiadas, olhando no computador, no celular, na televisão, lendo livros. O que aconteceu foi que a visão das pessoas deu uma bela de uma atrapalhada. O que a gente fez? A demanda por óculos de grau expediu durante a pandemia. Quando as lojas começaram a abrir, a gente pegou e fez uma campanha em rede nacional radical, a gente triplicou a exposição de óculos de grau e a gente conseguiu crescer 10% em loja comparada, que foi um puta milagre. Mas como? Mudando o mix. Então, resumindo do que estou te falando, fora vendas de WhatsApp, fora vendas do Instagram, que cada um tem o seu Instagram, fora isso. O que ficou de tudo isso? Ficou o seguinte, que o mundo vai ficar cada vez mais omni-channel. Ou seja, o Renato vai ser impactado por vários momentos, tanto físico quanto online, e ele vai comprar onde ele quiser e vai receber onde ele quiser, da maneira que ele quiser, do jeito que ele quiser. E a empresa tem que estar pronta para isso. Você falou que a marca virou ótica, né? Com essa ideia, você também quer pegar um público um pouco mais sênior, que talvez não fosse tão o público da Chili Beans mais moderna, porque as pessoas sentaram na frente do computador e, como você disse, perceberam que não estavam enxergando direito. Aliou isso com esse, de repente, um público um pouco mais velho, com essa demanda reprimida desse tempo, talvez também sem comprar produtos, fala assim, putz, agora eu vou comprar também, vou comprar quanto que der. Você acha que isso foi a tempestade perfeita para vocês crescerem como foi? Sim, mas o que eu queria te falar é o seguinte, que, infelizmente, esse problema e essa epidemia mundial de miopia e de problema na visão é de todas as idades, tá? Todas as idades precisaram disso. A gente, sim, viu uma demanda reprimida de um público mais velho e a gente criou uma coisa chamada Ótica Chili Beans, que não tem nada a ver com a Chili Beans vermelha, é uma outra marca, ela é inspirada numa barbearia cubana da década de 20, tá? E a gente abriu 150 lojas no meio da pandemia. E hoje a gente tem uma rede, é uma marca para falar com o consumidor mais velho, com o público mais velho, tá? Então, assim, sim, vimos a demanda, mas a gente fez um produto muito diferenciado, que é muito legal, porque as pessoas que compram de 40 para cima óculos de grau, elas estão acostumadas a serem tratadas quando elas vão comprar óculos de grau como se elas estivessem doentes. E aí, quando você chega na loja, o vendedor chega para você e fala, pô, Renato, posso te dar uma sugestão do seu formato de rosto, o que funciona com o formato de óculos? Posso te sugerir a cartela de cor da haste que combina com a sua cor de pele? Eu tenho design exclusivo, eu tenho temas exclusivos, o consumidor ele se estranha, adora e acaba levando duas, três peças de grau. Então, sim, esse é um projeto para mil lojas e a gente vai botar para quebrar nisso. E você, como empreendedor que já quebrou, como que se sente abrindo, investindo tanto durante a pandemia? Dá aquele receio, mas você fala, não, tem que botar caras. Só se dá bem quem investe. Aliado a isso, a gente lembra que muitas marcas no começo da pandemia, a primeira coisa que elas fizeram foi puxar o investimento em marketing. Não vou mais fazer publicidade porque as pessoas vão começar a comprar menos, vão segurar essa verba. E aí agora a gente percebe dois anos depois que na verdade se deu bem quem investiu mais. Você acha que isso é um grande recado que fica para os gestores de marketing como um todo também? Renato, não é para amiguinho fazer loucura. A gente não fez loucura nenhuma. A gente estudou, a gente viu oportunidade. e a gente aproveitou essa oportunidade no meio da guerra. Então, a defesa, só para deixar claro, que é o seguinte, se você no meio da guerra destruir uma puta oportunidade, você tem que morder ela, agarrar ela muito, porque ela pode passar ou alguém pode abocanhar. Você imagina, abrir 150 lojas no meio da pandemia, se a gente conta para os outros, a gente só acha que a gente está mentindo. E não é lojinha pequena, é lojinha de 50, 60 metros quadrados. Abrimos. Então, até a loja Oscar Freire aqui em São Paulo a gente abriu nova, gigante a loja, de 400 metros quadrados. Então, respondendo a sua pergunta, é assim, ninguém está aqui para fazer loucura. A gente está aqui para farejar oportunidades que sejam, fazem sentido em você fazer um trabalho bem feito, uma implantação perfeita e aproveitar a bola que está na pequena área e chutar para o gol. Tem que aproveitar. A gente vai para o intervalo com essa dica pequena do Caíto, e daqui a pouco a gente volta para ele falar um pouco mais sobre a importância da comunicação para as vendas. Voltamos já. Futebol sem fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. Futebol sem fronteiras. Toda quinta, comigo, Júlio Gomes e Jamil Chade no canal UOL. Voltamos. Essa semana a gente recebe o Caíto Maia que é fundador, CMO e CEO da Chili Beans. Caíto, como a gente comentou, hoje as empresas batalham pela atenção das pessoas o tempo todo. Como que é brigar por esse espaço com outras marcas do mesmo setor, com marcas de outros setores, com as empresas de entretenimento e com esse monte de canal de streaming que a gente tem hoje? Como que você planta aquela sementinha para as pessoas lembrarem da sua marca quando precisar de um óculos sendo de grau ou não? Informações verdadeiras, histórias para contar. Coisas que realmente fazem sentido para a tua marca que vão tocar no coração das pessoas. Coisas... Você... A gente está falando com muitos marqueteiros escutando isso, né? A gente vê algumas coisas pasteurizadas, sabe? E o cliente hoje ele já sacou, cara. Essa repetição de informação é super perigosa. Então, quando um profissional de marketing ou uma agência ou um cara que está dentro de uma empresa ele traz visceralmente falando sexy é que existe essa palavra a verdade isso sim chama a atenção das pessoas. E a verdade nem sempre ela é bonita nem sempre ela é linda de contar mas ela tem que ser verdadeira. E a verdade cada vez mais vai tocar no coração das pessoas e vai ser o jeito de uma marca chamar atenção para o bem e para o mal. É legal você falar de verdade porque tem algumas varejistas que têm investido em lives commerce que são as vendas ao vivo pela internet YouTube etc. a Chili Beans faz isso desde antes da pandemia e nessas lives live commerce precisa ter verdade porque é isso que segura o público se a marca não estiver lá de verdade o cara que está assistindo a televisão ou a internet está ali vendo fala assim não é isso você acha que é esse o grande segredo também para as live commerce e você acha que esse formato pega ou você acha que isso é uma onda que vai passar que daqui a pouco as empresas vão desistir eu tenho minhas dúvidas se esse formato pega mas eu acho legal eu acho que tem que ficar exercitando até acertar eu investiria é assim cara é muito louco primeiro eu vou te vender essa máscara e eu tenho que ter tesão por essa máscara e eu tenho que saber que essa máscara tudo é sobre essa máscara aí sim em uma live commerce ou em qualquer coisa eu vou passar uma verdade pode acontecer de você ter uma máscara incrível você contratar uma pessoa que não tem nada a ver com essa marca para fazer um anúncio dessa marca furada então volto a repetir eu acho que não interessa se seja live commerce e-commerce físico ou online precisa ter verdade o vendedor da TG Beans quando ele pega o óculos ele tem tesão pelo que ele está vendendo ele foi encantado pelaquilo e isso faz toda a diferença a Nike saiu da Amazon porque a Amazon é uma grande vendedora de commodities de preço entendeu? e aí quando você conta uma história que é o que faz diferença isso muda e toca no coração das pessoas via live commerce e comércio ou físico é isso que eu defendo com verdade como que é o esquema hoje de collabs de parcerias da TG Beans você comentou algumas já no programa como que é essa aproximação a gente viu que muitas marcas tem investido em collabs principalmente desde o começo da pandemia se tornou meio moda entre marcas lançarem produtos que tem o nome de outros como que vocês estudam isso e qual que é a esteira de produção de uma collab de vocês em algumas marcas demora um ano para se lançar um produto para vocês é muito muito tempo já que você tem que colocar produto na gôndola novo a cada semana como que é o esquema da parceria de vocês? bom deixa eu tentar resumir primeiro só para você saber tudo que eu vou lançar até janeiro de 2024 já está definido tudo bonitinho tudo já estamos em produção desenvolvimento segunda coisa a gente só trabalha com quem está afim de trabalhar com a gente e que tem a ver com a gente a gente tem esse lema aqui dentro terceiro e super importante nós temos quatro pilares música moda arte e o mundo geek em cima desses quatro pilares a gente constrói um calendário então a gente fala assim por exemplo esse ano a gente vai falar de música beleza então vamos lá vamos pegar o Alok e esse ano a gente lança a coleção Rock in Rio por exemplo que vai ser uma coleção ecológica vamos falar de arte a gente vou dar um spoiler para vocês a gente assinou o contrato com o London National Gallery e eles têm o direito dos artistas Picasso Dali Monet então a gente vai trazer as artes desses grandes artistas para os óculos e vai lançar essa coleção entendeu então existe uma estratégia em cima dos pilares da empresa que a gente escolhe temas que fazem sentido que falam com esses temas e obviamente que a gente vê o calendário do ano do que vai acontecer eventos importantes que a gente Lollapalooza Rock in Rio e assim vai então essa é a técnica e o motivo que a gente se baseia para montar um calendário e aqui na Tiribiz não existe inverno verão outono não existe isso aqui dentro a gente não fala essas palavras os óculos são todos unissex e não existe sazonalidade não existe isso a gente não quer ficar atrelado eu acho que isso é um dos grandes erros das marcas brasileiras porque elas 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 isso quantas empresas já não se ferraram por causa de invernos que elas estavam esperando e não aconteceram invernos a gente não é um país a gente é um país tropical entendeu então eu não deixo eu não trabalho sazonalidade aqui dentro e hoje em dia não tem muito mais disso né a gente não tem mais as temporadas definidas né vi de dezembro e janeiro em São Paulo né Renatão se você estivesse no Canadá tudo bem beleza se você estiver se você estiver não sei em Nova York você vai ter o seu verão absurdo você vai ter o outono você vai ter aqui no Brasil não cara aqui no verão faz frio no frio faz verão e assim vai então eu acho que você tirar isso da cabeça do consumidor uma coisa que eu fiz houve um erro as pessoas desculpa desses setores vão me xingar mas houve um erro do setor de sorvete que eles lançaram sorvete no Brasil atrelado ao verão então quando bate verão e sol as vendas explodem eu fiz de tudo de tudo de tudo para não atrelar o óculos escuro entendeu então a gente relaciona com balada com esporte com toda porque daí o cara compra o óculos escuro o ano inteiro então isso foi uma estratégia da marca para a gente vender legal outra estratégia grande das marcas da marca especificamente da Chili Beans é a relevância dos criadores de conteúdo hoje a gente vê muitos criadores de conteúdo lançando coleções junto com a Chili Beans vocês tem muito criador de conteúdo dos menorezinhos até os maiores como você comentou do Alok o quanto que é perigoso atrelar a marca que tem 25 anos que é uma das maiores da América Latina como você disse a uma pessoa que está ali no dia a dia suscetível a erros e quando essa pessoa erra o que a marca tem que fazer porque ela está lá ela está parceira do cara ela pede desculpa junto ela finge que não aconteceu nada como que funciona isso e essa decisão tem que ser tomada às vezes pelo CMO pelo CEO e tem que ser tomada rápida como que é essa dica que você deixa para o pessoal Renato verdade ó galera deu cagada deu ruim a gente errou nós somos seres humanos a gente erra nós somos iguais a gente acerta a gente erra desse jeito que você está vendo aqui com a clareza e a transparência entendeu foi muito legal acertamos gente não deu certo aconteceu um negócio aconteceu eu sou a favor da verdade de você colocar de você se posicionar mesmo você pedir desculpa de você errar você vai pedir desculpa meu amigo 50% vai aceitar 50% não vai aceitar conviva com isso de jeito nenhum você pode pedir desculpa do jeito que for que o cara não vai aceitar mas a minha verdade está dizendo para pedir desculpa e é isso que eu vou fazer a minha verdade está dizendo que eu errei e é isso que eu vou fazer ponto final o mundo eu acho que assim o que eu não sou e que eu acho errado que várias marcas são são em cima do muro e que não se posicionam cara e aí você não tem identidade você não tem posicionamento entendeu você tem que ter um posicionamento e é isso que eu acredito isso eu acho super importante para uma marca como a Letícia Mesquita que é diretora da Mitsubishi disse aqui no programa uma vez neutro é só shampoo as marcas tem que ter posicionamento e mesmo um shampoozinho meu amigo se você não te dá posicionamento no shampoo você não vai vender nada amigo neutro nem shampoo vamos falar do seu lado empreendedor também ele é bem famoso neutro nem shampoo seu lado empreendedor é bem famoso muita gente se inspira nessa história que você tem vou fazer a pergunta ao contrário qual foi o seu maior erro que você faria diferente? eu erro só hoje acho que eu errei umas 12 vezes pede desculpa peço desculpa muito 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 mesmo nenhum dos erros que eu cometi se eu voltasse no tempo eu queria que mudasse porque todos eles me trouxeram essa pessoa que eu sou hoje todos eles aconteceram na hora certa no momento certo duros duros mas muito duros mas pra mim evoluir como ser humano então se você chegar pra mim e falar assim você quer que eu volte no tempo mudaria alguma coisa? não não mudaria nada porque todas as porradas e foram muitas muitas foram pra mim levantar limpar o sanguinho assim sanguinho sanguinho levanta e bichão bola pra frente cara vamos levantar a cabeça evoluir aprender Deus tá te ensinando né tipo quer mais que a pandemia brother e tomara que Deus não tenha um ensinamento mais radical que a pandemia velho porque não sei vou te falar porque quando eu achava que eu te falei nossa acho que aprendi alguma coisinha na vida veio um murro na cara não sei nem de onde que veio e falando da pandemia né por fim essa é a última pergunta eu faço pra muitos executivos alguns tem um ponto de vista mais positivo né você acha que a pandemia trouxe mesmo mais empatia pras empresas ou foi algo transitório as empresas às vezes algumas tem diretores de de bem-estar só que aí na hora a gente sabe que por trás não funciona assim você acha que a pandemia efetivamente trouxe mais empatia pras empresas de novo desculpa ser repetitivo assim a empresa que não é verdadeira uma hora a casa cai alguma coisa acontece que fala ó tudo aquilo ali é tudo bolso entendeu mas assim o que eu queria te falar é o seguinte isso é uma coisa que desde que eu construí Ativivins que eu só tô onde eu tô pelo time que eu tenho tem um time muito meu time é muito radical cara é muito animal muito assim eu brinco que eu sou rainha da Inglaterra porque a galera aqui é o que bota pra quebrar eu só vou ali com a bolsinha amarelinha tá ligado assino dou tchauzinho assim e tal eu tenho um time incrível o RH é muito bom o RH é muito bom a energia é muito boa a média de pessoas que trabalham aqui são 400 pessoas é de 8 anos a média eu tenho gente que trabalha na Ativivins há 16 anos o que eu acho que a pandemia veio pra ensinar e não é todo mundo que aprendeu mas eu acho que teve uma evolução é como as empresas vão tratar o seu time como as pessoas vão se tratar o Renato é um ser humano ele tem pensamentos ele tem momentos ruins momentos bons e ele é um cara que se você der voz pra ele ele vai te dar muita coisa bacana pra te ajudar a completar com o sistema pra esse sistema evoluir então as empresas que aprenderam a respeitar e escutar os seus colaboradores esse é o maior aprendizado da pandemia legal Caíto obrigado pelo tempo muito bom te ouvir fica essa aula pro pessoal aí de marketing e de empreendedorismo também quem dera que eu tô bicho eu tenho aos meus 52 anos já tenho tanta coisa pra aprender ainda eu tô tomando tanta porrada mas assim Renato obrigado prazer falar com você um papo incrível é muito legal bater papo com quem se prepara com quem vai bater papo isso é muito legal é uma realidade hoje obrigado um abraço pra todo mundo prazer e muita luz paz, amor e saúde galera fique esperto porque tem muita oportunidade depois da pandemia aproveitem valeu aproveitem valeu Caíto obrigado pra quem tá chegando agora a gente tem mais de uma centena de episódios no YouTube no Spotify e no Apple Podcast tem muito conteúdo bacana pra quem quer aprender quer saber mais sobre propaganda sobre marketing sobre comunicação toda segunda-feira a gente tem um programa novo pra vocês valeu gente obrigado semana que vem tem mais os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br barra podcasts Mídia e Marketing tem apresentação e reportagem de Renato Pesotti captação de áudio de João Pedro Pinheiro design de Débora Faleiros direção de arte de Gisele Pungam e René Cardil e coordenação de Armando Pereira e Juliana Carpanês UOL Mídia e Juliana Carpanês